Olha que coisa mais graciosa essa suculenta, gente! E as outras também. Então, pra você que não me conhece, eu sou Rose Moraes. Esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Já sejam todos muito bem-vindos. Se não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, já deixa o like. E eu aqui, nesse final de domingo, exatamente agora às 17 horas e alguma coisa, fazendo um vídeo pra vocês. Hoje foi um dia muito trabalhoso, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como está ficando a nossa bancada de coleção, né? Melhoramos aqui um pouquinho e tem muita coisa pra ser replantada ainda, né? Mas já deu uma cara nova aqui pro espaço. Então, se você não é inscrito ainda no canal, convido você a fazer parte aqui da nossa equipe. Se você já é inscrito, muito obrigada pela companhia, pela parceria, pela paciência com a Rose Moraes. E bora lá pra eu mostrar pra vocês o que já foi feito. Não vou dar pausa no vídeo, porque vai ser um vídeo mais curtinho, né? Só pra vocês terem uma noção. Então, pra quem acompanha o nosso canal, nós viemos aqui pra esse espaço em outubro, mais ou menos, do ano passado, né? Então, essas suculentas, elas ficaram expostas a sol e chuva, mais ou menos, até novembro, se eu não me engano, que foi quando a gente conseguiu colocar aqui a estufa, que foi o nosso divisor de águas, né? Então, pra quem não sabe, esse era um grande desejo meu, de ter espaço pra cultivar e também um espaço onde eu conseguisse resultados que eu, né, tinha vontade e tenho, né? A gente tá começando agora. Então, tem muita coisa pra se aprender, pra entender, né? Mas eu já vejo aqui um progresso, sim, gente. Então, nós temos aqui a estufa, que é um plástico difusor que dá essa condição de estresse pra planta, ele capta energia lá em cima e dissipa aqui embaixo, né? Por igual. Então, as plantas, mesmo que não peguem sol o dia todo, mas recebem a energia, né? O calor aqui dos raios UV. Então, gente, o que nós fizemos essa semana? A gente tem uma repaginada, né? Em algumas plantas que não estavam bem, acabamos aqui colocando várias em arranjos, né? Replantando aquelas que estão em melhor fase agora, né? Os pacfitons, né? Cedeverias, graptoverias, paciverias, né? Então, essas a gente deu um substrato novo, um vaso novo, enfim. E quem não recebeu ainda vai receber, como esse que é o glutinicali. É um pacfiton maravilhoso. A gente vai trocar ele de vaso, mas é uma planta lindíssima, né? Vale a pena a gente ter aí na coleção da gente. E ali um Vitor Kane, maravilhoso, em plena atividade também. Aqui são equiverias. As equiverias estão em dormência, então, começam aqui aquele período de estresse. Aquele estresse positivo que a gente gosta, que é do frio, né? Tem suculenta aqui que a gente não sabe quem é. Essa planta é realmente maravilhosa. Maravilhosa, eu fui numa estufa, acabei vendo e já gostei do formato dela. Ela não tinha essa cor, mas tá aqui linda, maravilhosa. Depois a gente identifica ela. Olha que linda que tá essa Amistar. Lindíssima, né, gente? E ali uma Tolimanensis. E os cedos estão maravilhosos. Então, o que eu tenho aqui, né? Na parte de baixo, a maioria são equiverias. Tem também outros gêneros, mas a maioria é equiverias. Aqui em cima, nesse canto que será repaginado essa semana, são os eônions, que estão simplesmente lindos. E essa é uma fase deles que merece, sim, trocar de substrato. Substrato, vaso, dar um vaso maior, né? Calanchois, eônios, ceduns, crânoceduns, crássulas, pacifituns, paciverias, equiverias não, paciverias, cedeverias, graptoverias, todas merecem um cuidado especial agora pra você potencializar, tá? Porque estão saindo da dormência. Então, como eu disse ali, os eônios vão passar por essa mudança agora, vão receber um vaso novo, alguns ceduns também, tem bastante equiverias ali. Lá no fundo, a gente está montando uma bancada que eu quero deixar algumas plantas expostas, a sol pleno, sem cobertura, sem nada, vai ser uma nova experiência. E aqui ficou dessa forma, gente. Então, os eônios lá, e as equiverias aqui, que eu vou passando pra vocês verem como elas estão bonitas. Estão bem bonitas. Essa daqui é uma zesta variegata. Se eu não me engano, ela está variegatando, ou variegando, né? E ela é monstruosa. Linda essa planta. A Nexensis. Mex... Mexensis. Gente, não é Nexensis. Então, tem bastante coisa legal, longuíssima. Maravilhosa essa planta. Também aqui nessa bancada. Tem muita coisa legal. Eu vou passar só pra vocês verem. Gente, o vídeo de ideias, provavelmente eu subo esse conteúdo amanhã, tá? Pra gente começar a semana aí bem. E também com bastante novidades lá no nosso catálogo de vendas. Olha que coisa mais linda que tá esse Blue Carpet, esse Sedum. E ó, quem está em plena atividade aqui. Graptopétalo. Super bom. Linda essa planta, né? A nossa bacia de fantômes e Albicans. Lindíssimas. Então, super bem. Então, tem bastante coisa legal. Milk Way. Todo mundo me pergunta, né? Todo mundo não, né? Algumas pessoas me perguntam. Como que eu deixo a Milk Way estressada desse jeito, né? Mildinha. Então, olha. Só pra vocês terem uma noção. Olha o tamanho do vaso que eu deixo, né? Então, vaso pequeno, pouco substrato, proporciona o estresse da planta. E olha que coisa mais linda que tá essa daqui. E acho que eu vou replantá-la também por esses dias. Então, muitos vasos aqui. A Jadeita vai passar por um processo de transformação. Aqui é a Darlidale. Tá bem bonita. Com o tronquinho alto. Essa, tô vendo. O que eu vou fazer com ela ainda? Olha essa Calanchoe. A Omelis. Que maravilhosa. Mais Calanque ali. Ali também. Então, tem aqui um apanhado geral, né? Da bancada, pra vocês terem uma noção. Tem muita planta que está em plena atividade agora. Mas tem outras que estão em dormência. E eu particularmente, na estação, nas estações, né? Eu gosto muito do estresse da planta que está em dormência. As que estão em plena atividade, elas já ficam mais vivas. Mais verdinhas. Já crescem um pouquinho mais, né? Agora, as que estão em dormência, não. Elas ficam menores. Mais estressadas. Mais coloridas. E dá um show à parte. Olha que linda essa Zaragoza, gente. Fala se não é maravilhosa. Dormência agora. Aqui também. Esqueci o nome dessa. Essa aqui é a... Gente, como que eu esqueci o nome dessa planta? Esqueci. Depois eu lembro. É uma Equeveria lindíssima. Já estou com três mudinhas feitas a partir dela. Olha quem está aqui. Linda, maravilhosa. Graptoveria Ellen. Aqui, CD Véria. Blue Elf. Olha que coisa mais linda. Bem estressadinha. Aqui a minha Violet Queen também. Uma colônia lindíssima. Bem estressada. Essa daqui é a Melody. Uma Graptoveria. Lovely Rose em plena atividade. Olivia também. Plena atividade. E aqui só Equeveria, gente. Minto. Tem uma Paqueveria ali também. Está vendo que lindas? E a coloração delas está uma coisa impecável. Aqui uma Dark Vader. Cristata. Hoje eu dei uma depenada nela. Aqui uma Gilva lindíssima. Alba Aloha. Olha que linda essa. Beverly. Maravilhosa, né? Colônia. Eu adoro essa planta. Ela é maravilhosa. Além de dar muitas mudas. A formação dessa planta é incrível. É a Elegance Rosé. E olha, para quem gosta de coloração e bacia cheia. Essa planta fica vermelha. Lindíssima. A Graptoveria é baixo. Maravilhosa. Aqui é uma Gilva monstruosa. Linda também, olha. Muito linda. Santoro Victor. Linda essa Victor. Essa Equeveria é lindíssima. Minha Cante. Perdeu uma Roseta, né? Eram três. E é isso, gente. Olha que coisa mais maravilhosa. Olha a coloração dessa Equeveria. Muito, muito linda. Derenberg. Essa daqui, meu Deus, que deu branco também. Avalon. Nossa, deu branco. Olha que lindo que está aqui. Essa daqui é a Opalina, né? Essa é a Shady Carey, que é uma Cedeveria. Essa Graptoveria Opalina e essa Tinie Burger. Olha que linda. Aqui a gente tem um misto. Tem Paraguaense, tem Orion, tem... Deixa eu ver quem é essa. Esqueci, não sei. Não, esqueci. Tito Buns, Orion, Hércules, Green Rose, Varegata. Estes são os... Olha aqui, ó. Facinho de melar. Esse daqui é o Powder Puff. Linda essa planta. Linda, linda, linda. Da mesma forma que ela mela fácil, ela também brota muito rápido, gente. Então, compensa ali. Minhas albucas. Olha que graça. Letízias. Então, essa bancada, conforme eu falei para vocês, né? Que foi melhorada. Essa parte de baixo. Germain Champagne. Linda, linda, linda. E olha essa planta. Que coisa mais maravilhosa. Não tem como não achar bonita, né, gente? Então, assim, foi melhorada. Deu, assim, um visual legal para a bancada, né? A parte de cima também, a gente tentou aqui aproximar as órbias, as uérnias, né? Então, deixou ali mais juntinhos. Essas que tem as flores que não são tão agradáveis. Olha que lindo lá. Está vindo um sininho. Deixa eu ver se eu consigo virar ali para vocês. Linda, né? Essa daqui é amarela, que a Thelma Engler me deu. Olha, amiga, como que ela está. Eu vou ver se eu replanto ela também no vaso maior. Aqui nós fizemos a decapitação. Essa planta é maravilhosa. Não é aquela comum. Que eu não sei onde está a minha. Acho que está para lá, né? Ela tem uma variegação parecida com a Rainbow. É muito linda, gente. Rainbow. Trava línguas, né? Aqui são Pacfitum compactum. Lindíssimos. A minha pit pride. Os cactos também. A gente tentou aqui cactos e mamelárias deixarem próximos, né? Uns dos outros. Olha. Então, um pouquinho mais organizado. Ali em cima tem muita coisa para mexer nesses arranjos. Muita coisa. Dei uma olhada hoje. Ali foi uma medida emergencial. Onde a gente foi colocando tudo. E olha que graças raortias. Lindas, né? Todas as mais simples. Essa daqui é um pouquinho mais rara. Essa daqui também maravilhosa. Olha isso. Ali também. Lindíssima essa daqui. Tem algumas aqui bonitinhas. Paregata também lindíssima. Truncata. A Coperi. Essa daqui é a Black. E essa é a simples, que é a verde, né? Mas não tão... Não tão... Não menos bonita, né? Do que essa. São lindas as duas. Melhor as três. Essa daqui também. São maravilhosas. As aloes. Também procurei deixar essa planta. É simplesmente divina. Eu já tive no meu catálogo. Acho que eu acabei vendendo duas dessas, se eu não me engano. Mas é uma... É uma... É uma... Desculpa. Uma... Uma loina. Uma agave. Simplesmente maravilhosa, gente. Ela me soltou três mudinhas ali. Vamos ver se a gente consegue depois desmembrar. Então, ficaram algumas aqui. Olha que linda essa daqui. Varegata. Alois, alois. As minhas crássulas. Deixei aqui mais pro final, olha. Olha que linda essa. Essa aqui é a mini Jade. Maravilhosa essa planta. Muito linda. Ali tem Jade Varegata. Springtime. Springtime. Essa crássula tem uma floração perfeita. Aqui as minhas crássulas também florindo. Ali tem a Baby Neck Clay. Aqui nós temos a Morgans Beauty Varegata. Aqui tem Morgans Beauty também. Inclusive uma aqui com alguns indícios de ferrugem. Outras não. Aqui a gente já passou forte fungicida. Então, provavelmente contém ali e pare de fungar. Aqui Springtime também. Springtime. Springtime. Essa daqui é a... Poxa vida, me deu branco aqui, gente. Tiger Jade, se eu não me engano. Linda a floração dela. Olha isso. Bom, crássulas, né? Não precisa falar nada. Olha isso aqui. Que coisa mais maravilhosa essa floração. E aqui? Elas são perfeitas, né, gente? Ali eu tenho a Thumbi Thumbi, né? Essa daqui eu esqueci o nome e apagou. Acontece. Sino Crássula Índica, maravilhosa. Sino Crássula Iunanensis. Cedum Aurora. Essa crássula, esqueci o nome dela também. A gente não tá fazendo vídeo de ideia, né, gente? Aqui, Moneymaker Varegata. As minhas Crispate Beauty. Olha que lindas. Entre outras aqui. Crinkle Head. As Paraguaíensis. Então, a gente deu uma organizada aqui. Que agora, se já consegue ter uma visão melhor das plantas. Ó, Patinha de Urso Varegata Branca. Patinha de Urso Varegata Amarela. Lindíssimas, né? Aqui, minhas orelhas de elefante decapitadas. Algumas, prolífica, argentina, importada, glauca. Alguns sem pervivo. Esse Red Lion é maravilhoso. Olha que lindos que estão. Perfeitinhos, né? Passar bem de pertinho que eu sei que vocês gostam. Olha isso. Essa Rosularia Platifila, tá? Um escândalo de linda. Aqui, mais sem pervivo também. Aqui o Fila, né? O Cotileta. Olha, indormência. Olha que coisa mais linda, gente. Essa daqui é a Medusa. Esse aqui, esqueci o nome, mas é uma planta belíssima. Eufórbias, Eufórbias. Falcária. Monocacto. Tem bastante coisinhas aqui. Legais, né? Peperômia. Olha que linda. Os Astrophytons. Lindinhos, né? E é isso, gente. Ai, olha que coisa mais rica. E como é douradora a flor dela. E é grande, tá, gente? Não é pequenininha, não. A outra é menor. Olha o tamanho. Essa planta é simplesmente maravilhosa. Ela é uma variegata também. Então, é isso. Gostaria que vocês tivessem essa noção de como está, né? Ficando o espaço. Como eu disse, nós chegamos aqui praticamente em outubro do ano passado. Outubro, novembro, dezembro. Cinco meses que nós estamos aqui. Mas deu uma boa transformada nas plantas. Essa condição. É blue metal, tá, gente? Lembrei. Blue metal. Essa condição do plástico, né? O difusor que a gente está usando aqui para cobertura da estufa. Estão, passando só para registrar, para vocês verem como elas estão. E é isso. Grande beijo a todos. Bom finalzinho de domingo. E até amanhã, se Deus quiser. E aí, se Deus quiser. E aí, se Deus quiser.